Olá estudante, seja muito bem-vindo ao meu canal, que é a Líquida de Dasco falando, mais uma resolução de exercício da USP FUVEST daquele jeito que você sabe, né? Chama simples, organizada, objetiva. Você sai da minha aula até com conceito, até explicando para aquele seu amigo, combinado? Então vai lá, já curte, compartilha, se inscreve no canal que eu tenho certeza que vai valer a pena. Bom, papel e caneta na mão, concentra aqui que a nossa aula vai começar. Dois recadinhos super importantes, tá pessoal? Primeiro, todos os exercícios da prova de matemática dos anos de 2022 e 2021 da USP FUVEST estão aqui na nossa playlist USP barra FUVEST, tá? Todos, todos os exercícios de matemática dessas duas provas. Segundo recado muito importante, tudo que você está vendo aqui nessa playlist é uma amostra, é um pouco, é uma parte do que a gente tem lá no nosso curso. Isso aí, a gente tem um curso de matemática, você já conhece? Então fica aqui o convite, aqui no link da descrição ou no link da bio, clica lá e você vai ter acesso às primeiras aulas gratuitas. Isso, você chega e já sai experimentando, tá bom? Recado dado, agora vamos para o nosso resolução e exercício. Três triângulos equiláteros e dois quadrados formam uma figura plana como ilustrado. Pessoal, quando ele fala que é um triângulo equilátero, é porque essas figuras aqui, esses três triângulos aqui, todos os lados deles têm o mesmo valor, isso aí, tá? Um triângulo equilátero é quando os lados têm a mesma medida, muito bem. Então deixa eu só identificar aqui, porque essa informação vai ajudar muito a gente, tá? Bom, além disso, você está aí identificando, monta a figura que fica mais fácil. Geometria, pessoal, é sempre uma disciplina imagética, você precisa ver a imagem, fazer a imagem, construir a imagem, tá? Que fica mais fácil de você entender. E aí quando ele fala que os três lados são iguais, ó, eu vou passar um tracinho, que isso daqui é uma simbologia no matemática e isso que isso é um triângulo. Combinado? Agora eu vou fazer do meu quadrado, isso aí. Eu vou lá e tracejo aqui também, ó, porque esse quadrado aqui, né, me ajuda, porque ele tem os quatro lados iguais, ok? Bom, identificou aí? Fez as OBSs? Fez as observações? Agora vamos continuar a nossa leitura. Seu centro são os vértices de um pentágono regular. Opa, isso aqui é super importante, ó, o centro são os vértices de um pentágono regular. Então, quer dizer que o vértice desse pentágono, o que é um pentágono? Tem cinco lados, né? Um pentágono tem cinco lados ou cinco arestas. Esse pentágono aqui no meio, pessoal, esses, ó, esse aqui é um pentágono, tá? Esse aqui é um pentágono, esses vértices dele vai estar no centro de cada polígono. Por que que isso me ajuda? Seguinte, vem comigo aqui, ó. Vamos desenhar aqui o nosso triângulo equilátero, ok? Vamos desenhar o nosso triângulo equilátero. Se, se, é, esse vértice aqui tá bem no centro dele, pessoal, olha só. Olha só o que que a gente vai fazer aqui. A gente vai pegar esse triângulo equilátero e vai dividir ele, deixa eu fazer um pouquinho mais aqui. E vai dividir ele identificando esse ponto do meio. O que é esse ponto do meio? Olha só, ó. Olha só. Esse ponto do meio, tá? Você percebeu que a gente pegou esse triângulo maior e dividiu ele em quadriláteros? Isso aí. Em quadriláteros ou também tem triângulos, né? Eu posso dizer, ó, que isso daqui é um triângulo, certo? Ou posso dizer que isso daqui, ó, essa parte aqui de cima é um quadrilátero, tá vendo? Ó, porque tem quatro lados, tá vendo? Ficou assim, ó. Então, eu posso dividir ela em triângulos ou em quadriláteros, tudo bem? E o que ele quer, pessoal? Ele quer essa parte aqui, ó. Perceba que o polígono tá preenchendo essa parte aqui. Faz sentido esse polígono aqui, tá? O que que isso daqui quer dizer pro... Ué, que o meu polígono, essa parte aqui, é a área inteira dividida por três. Fez sentido aí? Porque aqui, ó, tem outra parte da área e aqui outra parte da área. Então, primeira, segunda, terceira. Ou seja, eu dividi isso em três partes iguais. Ué, Prô, mas de onde que é isso? É conceito, pessoal, conceito. Por ele ser um triângulo equilátero, quando você acha esse ponto central aqui, que é o centro do triângulo, tá? E você traceja linhas partindo de cada vértice, essas linhas tracejadas vão dividir essas partes em áreas iguais, áreas congruentes. Por exemplo, ó, vou chamar isso aqui de área 1 e área 2. A área 1 é congruente à área 2, entende? Vou chamar esse quadrilátero aqui de 2, esse de 3 e esse de 1. Ou seja, os três quadriláteros têm a mesma área. Fez sentido aí? Isso é conceito, tá bom? Agora, vamos lá pro quadrado, ó. Você percebe que esse quadrado aqui do centro, ele tá dividindo também essa área do quadrado em 4, ó. Isso aqui é conceito. Se ele tá no centro, se esse vértice tá no centro, é porque essa área aqui é 1 quarto da total. Essa área é 1 quarto da total. Então, eu vou colocar aqui. A área é 1 quarto. Isso daqui é em referente ao quadrado. E essa daqui é referente ao triângulo. Tudo bem? Legal, Prô. O que ele tá querendo saber? Vamos voltar lá. Se T é a figura de cada um dos triângulos e Q é a área... Perdão, figura não, né? T é a área de cada um dos triângulos e Q é a área de cada um dos quadrados, a área do pentágono. Opa, ele quer a área do pentágono, né? Dessas partes aqui do pentágono, ó. Pessoal, vem comigo. A gente falou que tem 3 triângulos, não tem, ó? 1, 2, 3, certo? Então, eu tenho 3 vezes A sobre 3, tudo bem? Agora, a gente também falou que a gente tem dois quadrados, né? Ó, 1 e 2, certo? E que essa área aqui é 1 quarto, né? Então, eu tenho mais 2 vezes A sobre 4, tudo bem? O que eu vou fazer aqui pro continho, pessoal? Vem comigo aqui. Primeiro, eu posso cortar esses A aqui, tá vendo? Posso cortar esses A. Eu posso colocar o T e o que ele tá querendo, tá? Aqui é 3 vezes 3 sobre 3 e aqui é 2 vezes Q sobre 4, tudo bem? Bom, eu posso simplificar, não posso, ó? 3 dividido por 3 dá 1 e 2 dividido por 4 dá 1 sobre 2. Então, vai ficar como? Vem comigo. Vai ficar T mais 1, 1 quarto não, 1 sobre 2 de Q, ok? Ou seja, T mais Q sobre 2. Vamos ver qual que é a alternativa que tá mais parecida com isso, né? Aqui, ó. T mais 1Q sobre 2. C de casa. Ó, observação, pessoal. Desse passo pra cá, você entendeu? 2 por 4, vou simplificar. 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Ou seja, você percebeu que a gente foi primeiro identificar os conceitos de triângulo equilátero, entender que esse ponto central vai estar dividindo essas figuras em partes congruentes, em partes semelhantes, em partes iguais, porque esse é conceito de geometria, combinado? E se ficou alguma dúvida aqui sobre triângulos equiláteros, se tem outro tipo, tem também, tem o isósceles, tem o escaleno, aqui no meu canal tem a playlist matemática básica, tá? Tudo lá na matemática básica é mais ou menos ali de quarto ano até oitavo, nono ano, tudo que você precisa de conceito básico, aquele que a gente vai esquecendo, tá? Inclusive, tudo que eu usei aqui é matemática básica que você tem lá na playlist, combinado? Bom, dever cumprido, e se esse exercício fez sentido pra você, se ele te deu aquele up ali, compartilha, compartilha esse conteúdo com aquele amigo ou com aquela amiga, que você sabe que ele também tá precisando dar o up aí em matemática, e se tiver algum outro exercício que você gostaria da resolução, comenta aqui, comenta, manda o exercício que eu prometo que eu venho pra você resolvendo isso na próxima aula, perfeito? Pessoal, muito obrigada por hoje, espero mesmo ter colaborado, e agora vai lá, gabarita essa prova! Tchau, tchau!